Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan, o negócio é o seguinte, pessoal. Acabou de lançar aqui o trailer da collab com o Cowboy Bebop e o VRT2. E bora assistir aqui, mano. Eu que nunca assisti Cowboy Bebop, então não manjo de nada. Mas bora ver aqui. Bora lá. Essa musiquinha eu tava lembrando, mano, quando lançou o trailer. Só não sabia de onde que vinha. Eu conheço essa musiquinha. Conhecia, né? Agora tem como não saber. Como é que o Rizinho vai ganhar skin? Não tem como, né, velho? Cowboy Bebop, mano. Quem que é o único Cowboy aí do VRT2? O McCreezinho, né, velho? Engraçado é que, tipo assim, no anime, se não me engano, o personagem não usa chapéu. Aqui estão colocando chapéu, né, ele aqui, ó. Porque é o McCree, né? O McCree tem chapéu. Tomara que o volume não esteja tão alto aí, pessoal. Essa daqui vai ser quem? Ash? Mano, assim que é Ash, velho. Ash e o Bob. Como é esse aqui também? Tomara, pessoal, que eles não façam com os pobres. Porque é igual o do One Punch, mano. Fizeram uns costos pobres aí nos personagens, foi meio pai, velho. Tem uma maneira que as skins realmente sejam assim, tá ligado? Vamos ver aqui mais. Bolinha também vai ter skin, mano. Essas bolinhas, do Zenyatta? Ah, não. Esquicouzinho do rato, né, velho. É o outro do Raking Ball. Isso aqui. McCree. Da hora de trailer aqui, mano. Ficou legal. Esse aqui, vamos ver. Tem que ver esse aqui, hein. É o Malga, mano. As duas metalhadoras dele lá. É o Malga, velho. Nossa, o Malga vai ganhar skin também. Por favor, Blizzard. Manda essas skins aqui, mano. Vou querer demais. Eu não conheço ninguém aqui, pessoal. O nome dos personagens e tal. Mas eu quero muito essas skins, velho. Por favor, Blizzard. Lembra da gente aí quando mandar as skins. E se possível, manda mais de um código aí. Porque... Pra eu sortear com a galerinha aí também, beleza? Vamos lá, pessoal. Torcei pro Blizzard. Mandar pra gente. Gostei dessa skin do Malga, mano. A sombra. Caralho, mandou essa sombra aqui, velho. Tomara que esteja assim, pessoal. Na moral, velho. Dessa cor, é... Com esse cabelo... Desse estilo, tá ligado? Tomara que não seja com os pobres, velho. Por favor. Não faça com os pobres aí, meu desejo. Ash, Bob. Esse Bob tá feio, mano. Na moral. Bob feião. Olha lá, o Raking Ball. Queria ver o... A bola. A bola, mano. Queria ver a armadura do Hamoud ali, velho. O robôzinho dele. O mecha dele, mas não mostra. Não mostra ele, ó. Parece um... Um ratinho espacial mais esquisito. Mas sei, pessoal. Aqui é mechorizinho. Ash. Bolinha. Uma alga. E a sombra. Eu pensei que era Tracer, mano. Eu pensei muito que era Tracer. Esse aqui não, mas é sombra. Tem mais coisa pra cá. Não, mano. Overwatch. Ficou o Bob e Bob. Da hora, pessoal. Gostei, 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 gostei. Poderia ter mais coisa, mano. Talvez. Talvez vai ter mais coisa. Eu não sei ainda. Eu não sei se já apareceu aqui, pessoal. No Twitter. Algum tipo de vazamento. Alguma coisa assim. Mas... Com certeza vai ter vazamento da skin aí. Talvez apareça antes. Ou depois. Mas, por enquanto. Tô vendo aqui no Twitter. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui ainda não tá tendo nada, ó. No Verti Carverge. Geralmente eles vazam os negócios antes aqui. Mas, por enquanto, não tem nada aqui, ó. Certeza, pessoal. Fiquem ligados aí. Que vai sair... Os possíveis... Possíveis vazamentos das skins no jogo. Aqui, ó. Future and Five New Skins. Spike, Spiegel, Cassidy. Eu tenho certeza que ele é errado isso daqui. E... E... Valentine Ash, Jack Blank, Edward Sombra, Em Breaking Ball. Da hora, mano. Gostei. Isso aqui é o próprio vídeo, né? Deixa eu ver aqui. É o vídeozinho que ele acabou de ver. Então ainda não tem, mano. Como que é isso que vai ficar no jogo? Mas provavelmente não vai mudar muito disso aqui, não, mano. Vai ser bem parecido mesmo. E tá legal, hein, pessoal. Gostei. Tomara que... Realmente... Tentem fazer dessa forma. E não com as pobre... Meio esquisita ali. Igual foi do... Do Saitama. Do... Do Fist. Pensei, pessoal. Beleza? Deixa um like. Se inscreve no canal. Espero que vocês hypem também. Porque aqui tá faltando um jogo aqui, né, mano. Conteúdo. E estão trazendo aí. Espero que saia também um... Evento legalzinho aí. Evento com... Com premiação, talvez, né? Tá faltando aí uns... Umas coisas de graça aí pra gente conseguir farmar. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Foi, foi, foi. Tchau, tchau.